Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo falando sobre a exaltação apostólica do Papa Francisco a alegria do Evangelho, o anúncio do Evangelho no mundo atual Estamos falando no segundo capítulo dos desafios que precisamos saber para que dessa forma a evangelização tenha a sua eficácia Se a exaltação apostólica diz a alegria do Evangelho, o anúncio do Evangelho no mundo atual o Papa no segundo capítulo, como ele mesmo disse no início então antes de podermos entender a necessidade do anúncio do Evangelho é necessário conhecermos os meios com os quais a cultura é necessário nós conhecermos a realidade para que dessa forma então nós entendamos aquilo que de fato é a alegria do Evangelho na vida e no anúncio na igreja O Papa falava então sobre aquilo que diz respeito aos desafios do mundo atual onde ele dizia uma várias série de nãos dizia não, aí é uma economia de exclusão nós falávamos aqui análise que o Papa faz do ponto de vista econômico que muitas vezes na economia que se vive, se gera, se exclui as pessoas e devemos dizer portanto não a essa economia em que sentido? Muitas vezes entendemos que tipo de economia se vive até mesmo em nossas casas que muitas vezes nos impossibilitam de poder ver a necessidade de ver aquilo que o outro precisa para que dessa forma então sejamos solidários com eles dizer não a uma idolatria do dinheiro ele aqui então dedica dois parágrafos aquilo que diz respeito à figura do dinheiro não a idolatria do dinheiro em que sentido? de não fazermos que o dinheiro seja o direcionamento e o condicionamento da nossa vida com o dinheiro somos felizes sem dinheiro nós somos infelizes não importam outras coisas o que importa é que se temos dinheiro devemos fazer de tudo para termos dinheiro porque tendo dinheiro nós então temos estabilidade estabilidade está profundamente ligada ao dinheiro mas onde também está a estabilidade espiritual? onde está por exemplo a estabilidade humana da espiritualidade, da dignidade que nós podemos viver que muitas vezes não necessariamente é o dinheiro o principal, o causa, o motivo então o Papa fala não a essa idolatria do dinheiro não a um dinheiro como diz o Papa que governa em vez de servir em que sentido? quando nós por exemplo fazemos do dinheiro de fato o governo ou seja, pelo dinheiro se governa a vida mas não se serve e daí então o Papa nos falava que devemos dizer não não significa que devemos excluir o dinheiro da nossa vida não é que não devemos ter mais dinheiro o Papa está apenas nos falando aqui do modo como devemos nos relacionar com o dinheiro o dinheiro que é necessário para que nós nos sustentemos é necessário para que nós tenhamos uma estabilidade familiar naquilo que diz respeito aos meios necessários para vivermos de uma maneira digna porém chamando a atenção para análise da realidade que nós vivemos em relação a relação com o dinheiro ele fala aqui um último não ele fala nesse segundo capítulo no início de quatro nãos não a uma economia de exclusão não a uma nova idolatria do dinheiro não a um dinheiro que governa em vez de servir e ele termina dizendo não a desigualdade social que gera violência violência o que o Papa entende então sobre dizer não a desigualdade social que gera violência ele diz então hoje em muitas partes reclama-se maior segurança mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos será impossível desarregar a violência acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres mas sem igualdade de oportunidades as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão quando a sociedade local nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma não há programas políticos nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade é interessante que o Papa está nos dizendo aqui fazendo essa observação a desigualdade social gera a violência nós vivemos numa sociedade hoje poderíamos dizer violenta saiu recentemente resultado de uma pesquisa de uma organização não governamental mexicana a lista das 20 cidades mais violentas no mundo isso para poder dizer que essas cidades na maioria metrópoles capitais de grandes de países de grandes países de fato dizem respeito realmente o que há uma desigualdade social que se vive na sociedade diz o Papa nas suas palavras de uma maneira mais simples interpretando-as ou seja a violência é gerada justamente pelo fato de que muitos quem sabe até mesmo jovens ou famílias não tem o mínimo para poder viver e esse mínimo para poder viver e para poder dar dignidade gera infelizmente essa violência que pode ser analisada do ponto de vista psicológico pode ser analisada do ponto de vista social do ponto de vista econômico ou seja pode ser analisada de vários aspectos mesmo analisada de vários aspectos o Papa aqui está nos dizendo todos eles levam o que levam ao resultado da observação de uma desigualdade social que é presente em todo e qualquer aspecto da vida humana daí então isso significa que a realidade que nós nos encontramos de fato nos faz perceber o grande desafio da violência que nós nos encontramos é interessante que ele diz aqui que isso não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação de quantos são excluídos do sistema mas porque o sistema social econômico é injusto na sua raiz assim como o bem tende a difundir-se assim também o mal consentido que é a injustiça tende a expandir sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social por mais sólido que pareça contém um potencial de dissolução e de morte ou seja por mais sólido que pareça se cada potencial de dissolução e morte desculpem é o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor estamos longe do chamado fim da história já que as condições do desenvolvimento sustentável e pacífico ainda não estão adequadamente implantadas e realizadas essa forma o Papa está nos dizendo então justamente que o fruto da violência que se vive tem como raiz infelizmente uma economia que provoca uma economia de desigualdade social que provoca esta violência que provoca portanto aquilo que se vive na sociedade até mesmo de uma maneira injusta o Papa nos chama a atenção para isso de que nós devemos observar devemos ver para darmos uma resposta eficaz a partir do Evangelho como anunciou o Evangelho portanto nesse contexto assim o Papa termina então o que diz respeito aos quatro nãos que dizem respeito aos quatro nãos da realidade que se vive os desafios da sociedade do mundo no qual é necessário nós falarmos do Evangelho ele agora do ponto de vista econômico passa para o ponto de vista cultural os desafios culturais que se vivem hoje e ele então fala evangelizarmos no parágrafo 61 da Exaltação Apostólica alguns desafios evangelizarmos evangelizamos também procurando enfrentar os diferentes desafios que se nos podem apresentar às vezes estes manifestam-se em verdadeiros ataques à liberdade religiosa ou em novas situações de perseguição aos cristãos que em alguns países atingiram níveis alarmantes de ódio e violência aqui então o Papa está passando de uma visão econômica relacionada por exemplo à observação a nossa relação com o dinheiro a economia de exclusão que nós vivemos que gera uma desigualdade que vai gerar a violência e dessa forma então nós vimos que é necessário observarmos que isso existe isso existe passa agora para o ponto de vista cultural o ponto de vista cultural e cultura significa os costumes o nodo como nós vivemos dentro da nossa sociedade específica no nosso país nos nossos países na realidade que nós vivemos e então ele nos diz enfrentar também evangelizamos enfrentando os diferentes desafios que nos podem apresentar e que se manifestam primeiro em verdadeiros ataques à liberdade religiosa ou em novas situações de perseguição aos cristãos que em alguns países atingiram níveis alarmantes de ódio e violência em muitos lugares trata-se de uma generalizada indiferença relativista relacionada com a desilusão e a crise de ideologias que se verificou com a reação a tudo o que pareça totalitário dessa forma do ponto de vista cultural o primeiro desafio que se apresenta é a indiferença religiosa em alguns países nós percebemos que ser cristão hoje está sendo difícil ser cristão está sendo de uma maneira forte uma grande uma conquista de uma perseverança no que diz respeito a fé e também isso pode se traduzir nas realidades que nós vivemos hoje sobretudo no que diz respeito a indiferença de doutrina eu chamaria nas nossas realidades hoje que nós poderíamos explicar logo mais onde daremos continuidade ao comentário sobre a exaltação apostólica do Papa Francisco a alegria do evangelho voltaremos logo mais com o programa conversa com o meu povo voltamos com o programa conversa com o meu povo falando sobre a exaltação apostólica do Papa Francisco a alegria do evangelho nós estamos no segundo capítulo da exaltação apostólica onde o Papa está nos indicando alguns desafios que se apresentam para o anúncio do evangelho no mundo atual falavam de um primeiro momento fazendo comentário do que o próprio Papa nos diz de desafios econômicos no que diz respeito a relação com o dinheiro ele fala agora de um desafio que se apresenta a nós do ponto de vista cultural desafios que de fato nos fazem pensar o quanto nós precisamos conhecer essa realidade para sermos mais perseverantes naquilo que nós acreditamos por meio da nossa fé falava no parágrafo 62 de que na cultura dominante que nós vivemos nós nos deparamos com a indiferença ataques desculpa ataques a liberdade religiosa ou em novas situações de perseguição aos cristãos ele continua dizendo na cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior imediato visível rápido superficial e provisório então olha o que o Papa está nos dizendo sobre o que é na sua análise aquilo que é a expressão da cultura que nós vivemos no mundo de hoje na cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior imediato visível rápido superficial provisório o real cede lugar à aparência em muitos países a globalização comportou uma acelerada deterioração desculpem das raízes culturais com a invasão de tendências pertencentes a outras culturas economicamente desenvolvidas mas eticamente debilitadas assim se exprimiram em distintos sínodos os bispos de vários continentes há alguns anos os bispos da África por exemplo retomando a encíclica Solititudo Rei Sutiáles assinalaram que muitas vezes se requer transformar os países africanos em meras peças de um mecanismo partes de uma engrenagem gigantesca isto verifica-se com frequência também no domínio dos meios de comunicação social os quais sendo na sua maior parte geridos por centros situados na parte norte do mundo nem sempre tem na devida conta as prioridades e os problemas próprios desses países e não respeitam a sua fisionomia cultural de igual modo os bispos da Ásia sublinhavam as influências externas que estão a entrar nas culturas asiáticas vão surgindo novas formas de comportamento resultantes da orientação dos meios dos más médias em consequência disso os aspectos negativos dos más médias espetáculos estão a ameaçar os valores tradicionais se percebe então aqui o Papa está dizendo uma observação do que diz respeito a mudança cultural provocada pela globalização onde se perde a identidade cultural específica de cada país ou então muitas vezes não levando em consideração quando se produz alguma coisa não levando em consideração aquilo que é a realidade específica daquela realidade que se vive e portanto se procura introduzir de uma maneira a não respeitar aquilo que é a cultura identidade específica por exemplo daquela religião e toma aqui dois continentes o continente africano e o continente asiático que são continentes com identidades específicas e que com a globalização quem sabe estão começando a observar a perda e determinados elementos da identidade e da sua cultura o Papa continua dizendo a fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da proliferação de novos movimentos religiosos alguns tendentes ao fundamentalismo e outros que parecem propor uma espiritualidade sem Deus isto por um lado é o resultado de uma reação humana contra a sociedade materialista consumista e individualista por outro um aproveitamento das carências da população que vive nas periferias e zonas pobres sobrevive no meio de grandes preocupações humanas e procura soluções imediatas para as suas necessidades esses movimentos religiosos que se caracterizam pela sua penetração subítio vem colmar dentro do individualismo reinante um vazio deixado pelo racionalismo secularista além disso é necessário reconhecer que se uma parte do nosso povo batizado não sente a sua pertença à igreja isso deve-se também à existência de estruturas com clima pouco acolhidor em algumas das nossas paróquias e comunidades ou atitude burocrática com que se dá resposta aos problemas simples ou complexos da vida dos nossos povos em muitas partes predomina o aspecto administrativo sobre o pastoral bem como uma sacramentalização se outras formas de evangelização aqui então o Papa nos dá uma interessante análise no que diz respeito à fé católica dentro das culturas que nós vivemos hoje no que diz respeito às expressões de resposta da sociedade que se vive ou seja a fé católica como ele mesmo diz de muitos povos encontra-se perante o desafio da proliferação de novos movimentos religiosos então aqui é a primeira palavra-chave que o Papa está dizendo novos movimentos religiosos onde alguns tendem ao fundamentalismo e outros parecem propor uma espiritualidade sem Deus para vocês terem uma ideia o desafio do Evangelho hoje dentro desse meio movimentos religiosos que tendem ou a um fundamentalismo ou uma espiritualidade sem Deus ele fala aqui que isso pode ser resultado de uma reação humana contra a sociedade materialista consumista individualista por outro lado um aproveitamento das carências da população que procura soluções imediatas para as suas necessidades seja procurar um movimento religioso ou criar um movimento religioso nessa proliferação que nós percebemos hoje é resultado do que? é resultado justamente de uma sociedade que quem sabe muitas vezes também está cansada somente de ter uma visão materialista da realidade que se vive sente necessidade de entender uma realidade profunda que passa do material e isso se vê na religião e se percebe na religião na qual se pode viver mas esses movimentos religiosos que se caracterizam pela entrada muitas vezes até mesmo de uma forma gritante na realidade das pessoas vem colmar ou preencher dentro do individualismo reinante um vazio deixado pelo racionalismo secularista o Papa continua então dizendo que o processo de secularização tende a reduzir a fé e a igreja ao âmbito privado e íntimo ou seja a minha fé é vivida e o que importa é que eu me sinta bem com a interpretação que eu dou da minha fé e portanto basta não preciso saber que uma determinada realidade doutrinária me diga porque se me sinto bem com um aspecto dos dez por exemplo que eu devo a viver na minha vida religiosa portanto basta não preciso viver os outros porque se eu vivo com um deles e isso me preenche eu portanto vivo muito bem o Papa está dizendo aqui atentos atentos porque além disso com a negação de toda a transcendência produziu-se uma crescente deformação ética um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo e tudo isso provoca uma desorientação generalizada especialmente na fase tão vulnerável às mudanças da adolescência e da juventude nós então estamos dando continuidade a essas reflexões que o Papa está nos falando sobre a análise dos desafios atuais que vivemos no mundo para que dessa forma o Evangelho possa ser anunciado de uma maneira eficaz na vida concreta de cada um de nós ele falava do ponto de vista econômico está agora desculpem nos falando do ponto de vista cultural e dessa forma então nesse ponto de vista cultural falávamos da secularização falávamos da proliferação dos movimentos religiosos que muitas vezes podem confundir aquilo que é a essência da fé católica muitas vezes e que isso provoca um certo relativismo que faz com que nós nos interessemos de uma parte em relação ao contexto de tudo aquilo que é a riqueza da tradição católica da tradição religiosa e assim por diante e dessa forma isso nos ajuda a entender melhor um reflexo do que diz respeito a nossa vida de fé e como nós devemos responder com essa nossa vida de fé a esses desafios que o Papa nos apresenta que o Senhor portanto nesta bênção que ele irá oferecer para nós nos ajude realmente a podermos perseverar naquilo que é a nossa fé a tal ponto de nós não considerarmos de fato aquilo que pode prejudicar a unidade e a comunhão que devemos sempre ter com Deus no dia a dia de nossas vidas o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém